Oi gente, tudo bom com vocês? Começando... Começando... Começando mais um recebidos dessa vez do mês de julho Estou mega empolgada por esse mês E já temos uma caixinha aqui Só temos essa hoje, só que eu não me seguro, eu não me aguento de abrir Eu sempre gravo assim, no dia que eu recebo as caixinhas eu já abro Eu vou juntando os vídeos do mês, vou acumulando e mostro no final do mês Espero muito que vocês gostem do vídeo, curtam bastante, cliquem muito no gostei Se você tá chegando agora por aqui, não esqueça de se inscrever no canal E de ativar as notificações pra sempre receber as novidades E agora vamos lá gente, esse daqui eu fui obrigada a abrir agora Porque eu estou muito curiosa, é do grupo It Brasil O que será que é? Uma caixinha da NYX, gente! Eu amo demais a NYX, vocês não tem noção Caraca! Nossa, quanta maquiagem... Cara, sente só, quanta maquiagem tem aqui dentro, sério Tem blush, tem primer, tem pó, pó translúcido, tem bronzer, tem paletinhas de blush Impicionei isso! Paletinha de sombra, jumbo que eu amo demais, jumbo preto Muito, muito, muito obrigado! Obrigada ao grupo It Brasil, eu amei demais! Um beijão enorme! Gente, recebi essa sacolinha aqui Da Bela Onofre Boutique, veio até uma cartinha Eles são de Itajaí, que é aqui uma cidade vizinha da minha E eles entregaram no ateliê da minha mãe Vou abrir Ai, vamos ver... Ai, olha só, tem um cartazinho aqui Será que tem aqui? Tô curiosa! Ai, eu amo listras Ai, que linda! Olha só! Vai ficar linda nos meus looks Tumblr Que lindo! Ai, olha que linda essa calça, gente! Eu amo calça assim, bem justinha, tipo skinny preta Amei! Muito, muito obrigada, Bela Onofre Boutique Um beijo pra vocês! Gente, passei no correio, tinham algumas caixinhas A pessoa não se aguentou, nem fiz maquiagem E já tô gravando aqui pra vocês Vamos lá! Então vamos começar por essa pequenininha É da Organize Eu acho que é de um aplicativo, gente Que é o aplicativo Organize, será? Gente, olha só! Esse aplicativo, ele se chama Organize É um aplicativo pra organizar finanças E eu comentei sobre ele no Insta Stories E eles viram Na verdade é o Thiago que tá usando E eles falaram Esperamos que o Organize ajude você e o Thiago A realizarem os seus maiores sonhos E eles falaram que eles também tem uma versão empresarial É o controle Que legal, gente! Eles me mandaram o memo! Olha, que legal! Um cofrinho de bolsinha de dinheiro Legal, né? Que fofo! Amei! Olha só, o Organize E o controle Obrigada, pessoal! Amei! Próxima caixinha da Rinskosmeri Temos uma secolinha Ai, que legal! Removedor de esmalte express Que legal! Acho que é aqueles que você só coloca a unha assim Gira, sai e já está sem nada Lápis retrato para os olhos Cajal Amo! Cílios! Olha que lindo esse! Adorei! Atractive 2 Nossa, amei esse! Olha que lindo, gente! Ele parece ser bem natural, né? Lápis Jumbo Iluminador Olha só! Que legal! Deixa eu abrir Fiquei curiosa Ai, amei! Eu estou sempre usando esses lápis clarinhos, sabe? Amo! Cola para cílios postiços E um lápis delineador para sobrancelhas Amei, gente! Muito, muito obrigada! Próxima caixinha Vamos ver Ah, eu acho Que eu sei de onde é Acertei! É da Vult! Olha só que legal, gente! Lançamento sticks Práticos e fáceis de usar Com cores para atender os mais variados tons de pele Blush, iluminador e contorno Olha que demais! Caramba! Amei, Vult! Com certeza eu vou usar Ai, olha só que legal! Aqui tem um guia de contorno Onde passar o contorno Onde passar o iluminador E onde passar o blush Muito legal, né? Amo essas coisas! Obrigada! E a última caixinha é da Mia Store Amo demais! Oi, Jana! Estamos ligadinhas nas lives E no hashtag JanaTodoDia Separamos mais algumas peças Com muito amor e carinho Para você compor seus looks Esperamos que goste Um beijo da sua fã Larissa E de toda a equipe Mia Store Um beijo, Larissa! Um beijo, Mia Store Vamos ver o que temos Ai, meu Deus Eu não fiz para deixar meu inverno mais quentinho Que lindo! Olha isso! Ai, eu amo, amo, amo Esses tricolinhos da Mia Store Eu já usei vários Ai, olha esse Todo roxinho Ai, é tão bom, né? Meu, tá tão frio Hoje em especial mesmo Não foi difícil sair da cama Ai, que lindo esse Branco com listras pretas Ai, que legal! Esse daqui é um casacão Olha só Que fofo! Amei, Mia Store Muito, muito obrigada! Um beijo! Mais recebidos! Uma brite! Tô mega ansiosa! Primeira caixinha Feito Brasil Ai, eu já recebi deles! São produtos artesanais Muito maravilhosos! Esfoliação imediata Já esfoliante corporal Ares do Jardim Botânico Que legal, gente! Eu amo! Que delícia! Olha isso! Que lindo, né, gente? Ai, é tudo feito com tanto carinho De Paula Maria para Jana Você tem em mãos uma pequena obra de arte Feita por pessoas com todo carinho De forma sustentável Com respeito à natureza e ao meio ambiente Que legal! Muito obrigada, Paula! Olha, eles me mandaram mais um sabonete desses Em forma de picolé Vocês lembram que eu já tinha recebido? Eu vou abrir para mostrar para vocês Sabonete de carimbola Parece ou não parece um picolé, gente? O Thiago, ele enganou a minha mãe da última vez Foi oferecer um picolé para ela Ela crente que era um picolé Ela foi dar uma mordida Cara, foi muito engraçado Devia ter filmado Mas sério, eu amei! Eles são muito, muito cheirosos Dá para ela mesmo, né? Ai, que fofo! Veio gel de banho gelado Um sabonete em barro Uma trouxinha perfumada Ai, olha só que bonitinho, gente! Uma ótima opção de presente, né? Ai, eu adorei! Obrigada, Feito Brasil Vocês são incríveis! Eu amo! Que fofo trabalho de vocês! Um beijo! A próxima caixinha é da Credial Olha! Que chique! Tá pesado! Oi, Jana! Tudo bem? Eu adoro essas coisas personalizadas Para deixar sua rotina ainda mais charmosa e delicada Estamos enviando a nossa nova coleção Gente! Tem cadernos aqui dentro! Quero voltar para as aulas já Olha que legal! Olha que lindo! Love! Ai, eu amei! Ai, eu amo essa parte de adesivos Quem ama, comenta aqui embaixo também Eu sou daquelas que eu fico guardando Guardando os adesivos e nunca uso Vocês também são assim? Que lindo! Gente, quanto caderno lindo! Olha esse de beijinho Que lindo! Amei! Ai, que fofinho! Olha esse daqui! Que fofo, né? Que legal! Que ideal! Amei! Amei! Amei real! Muito, muito obrigada! Podem sempre me mandar Eu amo essas coisas de papelaria, gente! Quero voltar às aulas já! Obrigada! Um beijo! E a próxima caixinha Eu estou curiosa Porque olha o que tem aqui Moleca! Será que é? Nunca recebi nada da moleca Tem duas caixas! E uma cartinha De moleca para Janaína Hey Jana! Curta cada momento com muita atitude e alegria Hashtag combine com moleca, girl Um beijo, moleca team Um beijo! Vamos ver, né? Ai, que fofinho! Curiosa! Tem duas, ó Uma maior e uma pequenininha Eu vou abrir a primeira pequenininha Ai, que fofo! Eu amo moleca vintage E o bom é que combina com tudo, né? E moleca é super confortável E a próxima Olha que legal! Que lindo! Um saltinho! Amei! E veio direitinho no meu número Amei, moleca! Muito, muito, muito obrigada! Um beijo! E vamos lá para mais Recebidos dessa mês de julho Temos várias caixinhas aqui do meu lado Vamos lá começar Essa daqui Eu não sei de onde é É suspeito que seja da Natura Mas não sei É da Natura! Amo! Ai, que demais! Eu amo essas coisas Suporte de porcelana para lavabo Ó, pelo que eu tô vendo aqui A Natura lançou uma nova linha Que se chama Kumaru Que ela é conhecida na Amazônia Como baunilha da Amazônia E pela primeira vez A linha Ecos da Natura Traz um produto para perfumação na casa Choquei Ai, como amei! Ai, eu amei! Olha só, um suporte Para eu colocar os meus produtos no banheiro Eu amo essas coisas para casa Vamos ver o que veio Olha só, veio alguns produtos para o corpo Mas veio esse perfume Que é novo Olha só, um perfume de ambientes Eu amo Sempre quando tá chegando visita na minha casa Eu dou uma espirradinha assim na casa Sabe, pela sala Pelos ambientes Para dar assim um cheirinho Para quando a pessoa chegar, né Pensar que é sempre assim É sério, eu adoro, adoro E aí dessa mesma fragrância Veio um néctar hidratante para as mãos Olha só que legal Ops Que legal, gente A minha mãe vai adorar isso Porque ela não sai de casa sem passar hidratante nas mãos É tipo uma mania, sabe? Aí veio um óleo trifásico desodorante corporal Ai, que legal, olha E também um sabonete líquido para as mãos Adorei Vou deixar ali no banheiro já esse E esse Olha só que bonitinho Amei, Natura Muito, muito obrigada Próxima caixinha Essa daqui eu não faço a mínima ideia de onde é Porque a caixa está meio estranha Ai, gente É da Zaxi Veio sacolas Deixa eu tirar A caixa não tinha nada a ver Que fofa Esses chinelos estão super na moda E vocês acreditam que eu não tinha nenhum ainda Ai, eu adorei Obrigada, Zaxi Amei a cor também Linda, linda, linda demais Olha, que diferente essa Não tenho nada parecido com essa daqui Que linda, ó É tipo uma sandália Ai, que cheirinho bom Adoro esses cheirinhos Olha, que linda Adorei Vou fazer uns looks bem lindos Principalmente para o verão Amei E tem mais uma sacola aqui Essa veio uma caixa Ó, tem uma carta aqui Jana Taparama Meu nomezinho aqui, ó Jana, novidades da Zaxi Para deixar seus looks ainda mais poderosos Hashtag Olha eu, Zaxi Beijos Marcelo e Romanos Um beijo, Zaxi Um beijo para a Marcele Mas deixa eu ver o outro, né Ainda não acabou Calma Espera aí Olha essa Também bem diferente Não tinha nada assim parecido Olha que linda, linda Que obrigada Próxima caixinha Não sei da onde é Feio de Joinville Gente, que legal É da Nelplas Eles fazem copos E eles são o copo oficial Do Rock in Rio, gente E eles estão me contando aqui Que tem um copo com LED Que funciona apenas colocando bebida dentro Já amei Olha Que lindo Demais, né? Será que é esse daqui? Ai, é esse com LED Olha lá dentro Tem um negocinho Copo Long Drink LED Luz branca Ai, olha esse que legal Bem holográfico E eu adorei Que ele tem tipo uns emojis Por todo copo Vocês estão vendo Ai, adorei Ai, eu adoro esses assim Que legal Opa, tem outro dentro? Ai, muito obrigada Nelplas Amei demais Eu vou testar esse copo Próxima caixinha Não sei de onde é Vamos ver É da Opposite Collection Acho que é um calçado Olha só Vamos abrir, vamos abrir Oiê Amamos o seu trabalho Por isso resolvemos te enviar esse presente Para que você também conheça o nosso Somos uma empresa familiar Situada em Novo Hamburgo Nível Grande do Sul E fazemos tudo com muito amor Não deixe de nos contar o que achou Um super beijo da nossa equipe Opposite Um beijo Vamos ver Que lindo Olha isso É de camursa Rosinha Que lindo Ai, amei muito Eu já quero usar agora Agora Obrigada E a próxima A última de hoje É daqui de Balneário A pessoa está revoltada Alento Estúdio Que lindo Que lindo Ai, é um cropped de pelinho Ai, que fofo Que quentinho Nossa, olha que legal Eles escreveram tipo uma cartinha aqui no papel Ai, que legal Eles são aqui de Balneário Eles são aqui de Balneário Camboriú Gente, eles falaram Que esse daqui é o queridinho deles Para você sair estilosa no inverno É um cropped de pennefake Rosé Muito fofo, né Obrigado meninas Sucesso para vocês Eu amei demais Eu acabei de passar no correio E tinha essa caixinha assim, ó Comprida É só uma Mas eu pensei Eu estou muito curiosa Não vou aguentar Então vamos abrir O que será que é? Ai, tem outro plástico Tipo aquele presente Que a gente começa a abrir A abrir Nunca chega no presente Caraca Olha que legal Eu não tenho isso É uma escova secadora Dois, um sec e ali Os cabelos ao mesmo tempo Que legal Amei mundial Amei, amei muito Obrigada Eu vi escrito mundial Eu pensei Ai, tem alguma coisa Pro cabelo Preciso abrir Tipo, nem maquiada eu tô, né Eu vim assim mesmo De cara lavada Obrigada Gente, temos por aqui Duas caixinhas Que eu estou mega ansiosa Para abrir Lalupe e Naguchi Gente O que será que eu abro primeiro? Vou abrir primeiro Naguchi Ai, que ansiosa Vamos lá Conferir Já amei Um cinto Tava precisando de um cinto Olha só Amei já Naguchi Como vocês adivinharam Cara, os lookbooks Da Naguchi São sempre tipo Olha só isso É um livro É gigante É tudo tão lindo Chega verão Cara A companhia foi feita Aqui em Balneário Camboriú Que legal Deixa eu dar uma olhada aqui nisso Olha a Day Tô te vendo aqui Calça Ó, uma calça flare Eu acho Chique Que rimou Já vou usar amanhã Que linda E uma blusinha Ai, que linda Olha Eles já mandaram assim Que eu já vou poder aproveitar agora no inverno Amei Vai ficar linda com coletinho Imagina Obrigada Parabéns por mais essa nova coleção Linda, né? Como sempre Amei, amei, amei E agora vamos ver as capinhas que chegaram da Lupe Estou curiosa Ai, que medo de rasgar uma Peraí Tem muitas Seis, sete, oito, nove capinhas Vou chegar mais pertinho pra vocês verem de pertinho, tá? Amei essa daqui Olha só Remar contra a má fé Amei Ai, essa aqui é demais Olha aqui Qual é a senha do Wi-Fi? Ah, demais Me lembra o Whindersson E essa aqui, gente É ou não é a minha cara Hum, hum Ai, que fofinha essa Olha aqui Ai, amei Olha essa que legal 100% Fresh Boy Tears Ai, que linda Amei Gente, que fofinhas, né? É uma mais linda que a outra Freeze Forever Guys Ai, também amei essa Olha a minha cara também Mas que é uma gordice, né? Olha essa Chora não, coleguinha Amei Cara, essa aqui Arrasou Não sou obrigada a nada Que demais Sério, eu quero usar todas de uma vez E por último tem essa daqui Olha só Tem uma garota aqui Não sei se vocês conseguem ver Tá escrito Is Mermaid Acho que é assim que se fala, gente Que linda, né? Ai, Lalupe Obrigada Amei todas Quero usar todas assim de uma vez só Lalupe é uma loja online Que tem as melhores capinhas As mais lindas assim da vida Obrigada Gente, temos mais recebidos aqui Três caixinhas que eu estou mega ansiosa Vamos abrir comigo? Gente, então vamos lá A primeira caixinha é da Ruby Rose Amo, amo, amo Gente, temos lançamentos por aqui Meu Deus Chocada Meu Deus, tem muito batom aqui dentro Que legal, gente Novos corretivos da Ruby Rose Corretivo com aplicador em tons nude De alta cobertura E aqui tá falando que também pode fazer o papel de base Para uma make Pro dia a dia Olha só, gente A embalagem deles Tem disponível nas cores L1, L2, L3 e L4 Nossa, quanto lápis Olha só, gente Veio lápis e retrate para sobrancelha Cor C1 Cor médio E C2 Escuro São esses dois aqui Aí veio um delineador, gente Será que ele é em caneta? Deixa eu ver Ai, é um delineador em caneta Olha só Deixa eu mostrar bem a pontinha dele para vocês Que lindo Já tô louca para testar Também veio lápis e delineador para sobrancelha Com apontador Também tem C1, C2 e C3 Olha só, gente Esses daqui são com apontador E aí, veio assim Nada mais, nada menos Do que 20 cores de batom Mate da nova fórmula, gente Olha só Textura veludada mais mate Faço aplicação e fixação Caramba Eu vou deixar aí na telinha Passando as imagens dos batons É um mais lindo que o outro Sério Muito apaixonada Obrigada, Ruby Rose Um beijo para vocês A próxima caixinha é da Bestberry A Bestberry é um clube de assinatura mensal E aí vendem esses snacks super fofos Que são coisinhas fáceis e práticas para você comer Que você pode levar na bolsa para onde você for Essa pipoca de whey eu mostro em todo vídeo que eles me mandam Eu amo demais Aí vem cheio de snacks Aqui ó Que são petiscos assim para você ir comendo ao longo do dia Eu já vou esconder uns do Thiago Porque ele sempre rouba uns meus Eu tenho cupom de desconto Para quem for assinar Para a primeira assinatura É Jana Taffarau com 2F Tá? Amei Bestberry Muito obrigada O meu já tinha acabado É bom quando vocês renovam o meu estoque E a próxima caixinha Eu acho que é da Nestlé Tá? Eu acho E é da Nestlé Nestfit Muito bom Arrasou o mingau Ai eu adoro essas coisas Pera aí Novo Nestfit Aveia Mix Uma aveia com mix de cereais perfeitas para o preparo de mingau Arrasou a Nestfit Aveia Mix com quinoa, cevada, milho e arroz Olha isso Ai que delícia Já vou fazer Estava mesmo precisando voltar à dieta Porque estou comendo muito Ainda mais a Nestlé que mandou 4 ou 5 latas de leite condensado da última vez Muito bom Arrasou a Nestlé Ai que fofo Um potinho para colocar o mingau E até um caderninho Que fofo Amei, amei Muito, muito obrigada Nestlé Último recebidos do mês Acumulamos muitas caixinhas E quem está assistindo até o fim Eu quero que comente aqui embaixo Hashtag Assisti até o final Porque você é guerreira Gente, o vídeo de recebidos é sempre gigantão né E vamos lá Bora começar a abrir tudo isso Antes de começar a abrir as caixinhas Eu quero mandar um beijão enorme Para a Julieta Ela me escreveu uma carta Coisa mais fofa Sério E ela é de Penha Aqui pertinho Caraca, Julieta Que nome lindo Eu amei Amei a sua cartinha Obrigada pelo carinho Ela falou que conhece Eu, Amanda Lário, Thiago Falou que a Arlete Que é o nome da minha mãe E o nome da avó Bela também Que ela e a mãe dela me acompanham Ai, eu achei muito fofo Obrigada, Julieta Ela fez até um desenho Eu e ela aqui embaixo Ai, eu achei lindo Até um poema Sério, obrigada Um beijo, linda E vamos lá para as caixinhas Então Aqui temos Primeiro Dylos Nossa, que lindo Blush meteorito Que amor Veio um batom de longa duração também Ai, essa sombra aqui Eu adoro Eu tenho também já E um lápis para os lábios E o outro lápis para os olhos Amei Dylos, arrasaram Próxima caixinha Temos aqui Contém um grama Amo 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 Contém um grama Contém um grama Lança coleção Metallics E pó segunda Pele Trem Lúcido Cara Eu amo esses batons Da Contém um grama Eles são maravilhosos Minha coleção Tá aumentando Olha essas cores Que maravilhosas Amei Olha que legal Também veio pigmentos Da Contém um grama Eu ainda não tinha Tô pirando Gente Olha que cores lindas Nossa, olha que linda Essa nova embalagem Pó facial Segunda pele É tipo um pó translúcido Ó Adorei Contém um grama Sempre tem produtos incríveis, né? Gente, olha que coisa mais linda É ver esse batom De longa duração E olha só como abre Tem que Ah não Tem que empurrar aqui embaixo Aí ele sai E tcharam Olha só Que legal Não conhecia E que embalagem mais fofa, né? Tem até um cristalzinho aqui Aí veio esse blush Mega fofo Aqui é tipo um espelhinho Sabe? É uma coleção Que se chama Coisas de quem ama Esse é um blush Blush Esse é um blush meteorito Olha só como ele é Ele é cheio de bolinhas Aqui Amei Aí veio essa sombra em creme Que eu já tenho E adoro Fica muito pigmentada E aí veio um lápis para os olhos E um lápis para os lábios Vamos pra próxima caixinha Eu não sei de quem é Vamos abrir Ai, que fofo Para E ela Gente, que coincidência Pera Deixa eu ler aqui a cartinha Que eu já mostro pra vocês Cara, olha que demais A Beatrice Que tem 12 anos Ela me mandou uma cartinha Mega fofa Sério Ela foi muito querida E olha só esse quadrinho Que ela me mandou Gente Tá desenhado eu Eu achei super fofo Achei muito coincidência Que ela desenhou A blusa Que eu tô usando agora De sorvete Olha que demais Cara Que legal Ela colocou esmalte Play do YouTube Gatinho Coração Blush Donut Instagram Tudo Que linda Amei Beatrice Um beijão enorme Pra você Que fofa Muito, 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 muito Obrigada A próxima caixinha Tá escrito Reim Não sei o que que é Vamos abrir Ó, Reim Ah, tem uma carta aqui Que amor É uma marca Beachwear Que ela tá me mandando Pra eu matar a saudade Do verão Amo Ai Tô curiosa O que será que tem aqui? Hum? Que lindo Que linda Vem verão Olha que coisa mais linda Ai Ele é daquele modelo Que deixa o bumbum maior Olha só Ai Que lindo 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 Amei Amei Nossa Verão Cadê você? Eu amo verão Ai Muito obrigada Com certeza Eu vou usar muito Um beijo Pra você Próxima caixinha É da Avon Eu acho que eu já sei O que que é, hein Avon lançou uma nova Máscara de cílios Será que é isso? É Eu tava a boca pra testar Reaplica a máscara Ao longo do dia Sem remover a maquiagem Olha Que coisa chique Eles lançaram Uma nova máscara de cílios Chamada Big and Style Que é a primeira máscara Que não endurece os cílios E permite fazer vários efeitos Ao longo do dia Aplique Reaplique E amplifique Hum Olha só Que chique Aí veio a máscara aqui E um outro negocinho aqui Que eu não sei direito O que que é Mas que eu vou descobrir Obrigada Avon Amei E por fim Última caixinha É da Eudora Hum Hashtag Dia do batom Eudora Tcharam Olha Gente Gente Veio batons Veio lápis Pros lábios E também veio isso daqui Que eu nunca usei É um top coat Brilho Verniz Para os lábios 29 de julho É o dia do batom Amanhã Eu estou gravando Dia 28 de julho Que legal Arrasou Eudora Eu amo Os batons De Eudora Amo muito 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 Obrigada E é isso Gente Esses são os recebidos Do mês de julho Amei Amei ter vocês Aí me acompanhando Todo esse mês de julho Agora bora bombar em agosto Não é mesmo Se você assistiu até o fim Não esqueça de usar a hashtag Aqui embaixo nos comentários Hashtag Assistiu até o final Um beijo enorme E até Amanhã Tchau